Então, passando esses termos agora, a gente vai para alguns tipos de bolsas famosos que se repetem muito hoje em dia. A primeira, e a que eu acho mais legal, na minha opinião, é a assistantship. Basicamente, a assistantship você ganha da universidade para você trabalhar para a universidade. Então, é a própria universidade que está investindo dinheiro em você, não é uma organização, eles não estão recebendo dinheiro de ninguém, tá? É os fundos da universidade. Basicamente, você vai trabalhar, vai fazer algum tipo de trabalho para eles, toda semana, todos os dias da semana. Geralmente, são 40 horas semanais, mas pode ocorrer ser mais ou 25 horas. Enfim, isso vai ser de acordo com a sua universidade. Esse assistantship, ele só é oferecido depois de você passar, né? Então, geralmente, você recebe uma carta de aceito, você recebe uma oferta de assistantship. Igual eu falei, você tem que trabalhar para a faculdade, então você pode trabalhar com pesquisa e você pode trabalhar com aulas, né? Então, a gente tem os famosos Research Assistant e a gente tem os famosos Teaching Assistant, que a nomenclatura, quando é enxugada, é o R-A-E-T-A. Research Assistant é uma pesquisa, né? Você vai trabalhar com pesquisa, você pode trabalhar na sua tese. Se a universidade falar assim, ah, qual que é o tema da sua tese que você quer graduar aqui do mestrado, por exemplo? Estou falando no caso do mestrado, tá, galera? Aí você pode passar esses dois anos do mestrado pesquisando, ou do doutorado, pesquisando só sobre a sua tese, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a universidade já pode ter alguma outra área que eles queiram pesquisar, ou que já está em andamento e eles queiram que você se junte ao time deles. Então, você vai passar esses dois anos pesquisando o que a faculdade quiser, tá? Então, nesse caso, você é um Research Assistant e você vai receber dinheiro por isso. Agora, a gente tem o Teaching Assistant, que no Brasil nada mais é do que é monitoria. Inclusive, eu corrigi muitos, 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 muitos resumes, muitos currículos, onde a pessoa colocava que foi monitora, ou monitor. Monitor em inglês não é monitoring. Vocês estão colocando muito isso, não é monitor, não é. É Teaching Assistant. Que basicamente é, você vai dar, você vai corrigir as provas, você vai corrigir os exercícios dos alunos. Isso vale para a graduação também, tá? Você pode ser ofertado para dar umas aulas quando o professor não estiver presente. O professor pode te chamar para dar aulas em alguns assuntos que você tenha conhecimento. Enfim, você vai ter um contato muito próximo de algum professor ali, que vai sempre estar te dizendo o que você deve fazer para ajudar ele em determinada matéria, em determinado curso, tá? E basicamente, o que que essa assistantship engloba? O que que essa grana que eles estão oferecendo para vocês engloba, tá? Essa grana vai cobrir anuidade, vai cobrir a tuition, vai cobrir taxas eventuais. Uma coisa que a gente esquece de adicionar no nosso cálculo de gastos da universidade são taxas que você tem que pagar para estar no campus. Então, por exemplo, se você vai usar um laboratório, você tem que pagar taxas. Se você usa os computadores da universidade, você tem que pagar taxa. Isso não é uma coisa que dá para ser negociada, tá? Todo mundo, todos os alunos pagam taxas para usar coisas do campus, tá? Da universidade. Além disso, todo aluno internacional precisa de um seguro, o insurance. Algumas universidades fazem questão de que você escolha o insurance delas. É obrigatório você escolher o insurance delas. Mas algumas universidades te dão a liberdade de você escolher o insurance que você quer. Às vezes, eles te dão, eles te mostram a opção lá de um insurance de dois mil dólares. Mas você encontrou um insurance bacana, que funciona para você, que tem todos os requisitos para você tirar o visto, mas que é mil e quinhentos dólares. Aí você já salvou quinhentos dólares, é muita coisa. Então, como eu falei, depende da universidade, tá? E além disso, a gente tem o stipend. O stipend nada mais é do que um salário. Esse salário você vai receber por todo o mês, tá? E ele vai ser um salário fixo, independente da quantidade de horas que você trabalhar. E daí, dentro desse stipend, vai ser uma graninha que vai te ajudar com alojamento, que vai te ajudar com alimentação, tá? Então, basicamente, basicamente, isso tudo é o que o assistantship, ele provém para você, tá? Então, aqui eu fiz um exemplo, tá? Então, quando você foi aceito, você recebeu uma carta lá, dizendo parabéns, seja muito bem-vindo a Harvard, seja muito bem-vindo a Yale, Stanford, enfim. E aí vai falar, você recebeu um assistantship de 43 mil dólares ao ano. Esse pagamento anual, apesar de eles estarem te fornecendo essa grana, você vai ter que pegar esse dinheiro todo e devolver para a faculdade, tá? O pagamento da anuidade, ele pode ser feito mensalmente. Então, se você quiser pegar, por exemplo, aqui eu coloquei que a tuition é 19 mil, tá? 19 mil dividido por 12, não sei, porque eu não sou boa em matemática. Vamos colocar aí 1.200 dólares por mês, tá? Você pode pagar isso mensal, ou você pode pagar por semestre. Então, fica aí 9.500 dólares por semestre. Semestres são duas vezes ao ano. Ou você já paga tudo de uma vez, você já chega e fala, ó, já quero tirar esse dinheiro aqui dos meus 43 mil, então toma aqui os 19 mil da anuidade, tá? Isso vai ficar de acordo com a sua necessidade, o que você achar melhor, enfim. O dinheiro você tem para pagar. Então, nesses 43 mil estão inclusas as taxas, que eu falei que são as taxas de campos, de uso de laboratório, enfim. Eu coloquei um estimado aqui, tá, gente? Isso varia muito de uma universidade para outra universidade. Então, taxas 2 mil, o seguro mais ou menos 2 mil, a anuidade, o tuition, 19 mil. E você vai ganhar um stipend de 20 mil, que basicamente é a sobra de todos esses três, esses três aqui. Então, dois de taxa com dois de seguro, 4 mil. Com 19 mil dá 23 mil. Então, os 43 mil menos os 23 mil aqui, sobrou 20 mil, que vai ser o seu stipend, que vai ser o seu salário. Esse salário, na verdade, você não recebe de uma vez só. Esse salário você vai receber por mês. Então, por isso que eu fiz essa conta aqui, dos 20 mil dividido por 12, que são os 12 meses do ano, que dá 1.650 por mês. Então, todo mês você vai ter esse dinheirinho na sua conta. Esse dinheiro, como eu falei, é um salário. Então, você vai usar ele na forma que você quer. Você, às vezes, quer pagar um alojamento, você quer comprar, você quer gastar esse dinheiro para comprar comida. E o famoso miscellaneous. O que é o miscellaneous? É coisas normais, assim, coisas adversas. Por exemplo, internet para o seu celular, você quer fazer umas compras, quer comprar coisa de higiene pessoal. Então, basicamente, esse dinheiro você escolhe como você quer investi-lo. Gente, ficou bem claro essa divisão aqui dos valores que eu fiz para vocês? Então, agora a gente vai para a fellowship, tá? A fellowship também é uma forma muito comum de bolsa. Só que, ao contrário da assistantship que você tem destinado, você vai receber 43 mil dólares, só que tal quantidade desse dinheiro é para o seguro. Tal quantidade desse dinheiro é para as taxas, tais quantidades desse dinheiro é para o stipend. Fellowship não faz isso. O fellowship é, basicamente, uma grana. Vamos supor que eles vão te oferecer 40 mil dólares. Você tendo esses 40 mil dólares, você usa como você quiser. Se você quiser usar só para pagar tuition, beleza. Aí você vai ter que achar outras formas de pagar alojamento, você não vai ter uma grana ali todo mês. Eles vão, literalmente, pegar esses 40 mil e colocar na sua conta para você usar da forma que quiser. Essa fellowship, ela geralmente não é fornecida pela universidade, são empresas de fora. Quando elas são oferecidas pela universidade, é porque essa universidade tem alguma parceria com o instituto de fora. Então, por exemplo, vamos supor que a Harvard, que é a universidade de Harvard, está fazendo uma pesquisa de nanorobótica, tá? Então, eles vão fazer uma parceria com o instituto que oferece nanorobótica aplicada à saúde. Então, basicamente, esse instituto vai fornecer dinheiro para a Harvard e que a Harvard vai repassar para você, tá? Já que você vai ficar focado em nanorobótica, já que isso tem a ver com a sua graduação, tá? Tem que ter a ver com o curso que você está aplicando. Elas podem ou não podem ser renovadas por ano. Então, por exemplo, se eles te oferecem 40 mil dólares, pode ser, por exemplo, para os seus quatro anos de graduação, e daí ficaria 10 mil dólares por ano, ou então pode ser só para... pode ser renovado todo ano. Então, no final, aí você vai ter 160 mil dólares, porque você recebeu 40 mil dólares todo ano. mas isso varia de universidade para universidade. Então, é importante vocês entrarem em contato. Geralmente, isso já está bem explicadinho na carta de aceite de vocês, tá? Mas se ficar dúvida, você pode entrar em contato com a universidade. Scholarships que são oferecidos pela universidade, tá? Academic Scholarships. E a gente tem vários tipos de bolsas oferecidas pela universidade, tá? A gente tem as baseadas em mérito. Essas, geralmente, vêm junto com a sua carta de aceite. O que é essa merit-based? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, se não me engano. Mas, basicamente, ela vai chegar junto e eles vão avaliar o seu desempenho acadêmico, tá? A full ride é o sonho de qualquer aluno, que é a bolsa 100%, que eles pagam absolutamente tudo que está incluído. O seu housing, a sua tuition, as suas taxas, tudo. Algumas até pagam, por exemplo, passagem de avião. É bem, bem, bem bacana. Mas, como eu falei, é mais raro conseguir uma bolsa 100% do que bolsas cumulativas, tá? Alguns exemplos de bolsa 100%. A gente tem a Fulbright e a Chevenin, que é do Reino Unido. A Fulbright, ela é oferecida aqui no Brasil. Mas o problema da Fulbright é que você tem que aplicar para uma área em específico. A última vez que eu entrei no site da Fulbright para ver quais bolsas eles estavam ofertando, se não me engano, para a área de artes, era ser filmmaker, era ser diretor, fazer filmes, era cinematografia, tipo... Assim, o mestrado tem uma coisa legal, que é que você não precisa se especializar numa área que você já fez a graduação. Você pode fazer uma área similar, mas que a sua graduação te tenha fornecido uma base. Então, eu não achei que eu tivesse essa base para ir para uma universidade de cinematografia e até não tive interesse por isso, tá? Então, eu não caí nessa suada de seguir uma bolsa 100% no país que eu queria, só porque... Justamente por causa da bolsa. Bolsas de atletismo, atléticas, geralmente são fornecidas para a graduação, que é quando você tem um desempenho muito bom no ensino médio em um determinado esporte, você já foi em competições, por isso que você treina esse esporte regularmente, você pode ser chamado para fazer aquele esporte pela universidade e eles cobrem as suas taxas de tuition, taxas extras, enfim, tem esse tipo de bolsa também. A gente tem bolsas que são patrocinadas pelo Estado, essas bolsas, elas são, elas aparecem como opções nos sites das universidades, mas elas não são aplicadas a nós, alunos internacionais, porque é justamente de acordo com o Estado. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou estadunidense, nasci na Georgia, no Estado da Georgia e vou para a Georgia Tech, por exemplo, que é a Universidade de Tecnologia do Estado da Georgia. Então, o seu Estado, você pode fazer uma aplicação para ganhar uma bolsa do Estado e aplicar ela na sua universidade, na Universidade do Estado. Mas eu só estou explicando no geral porque essas bolsas não são aplicáveis para a gente. Tem bolsas que também você pode fazer, você pode aplicar, responder formulários, provar que você precisa de ajuda. A FAFSA, por exemplo, é um exemplo de Financial Need, você prova que você não tem condições de pagar aquela universidade, então eles vão te dar uma graninha, tá? Não só a FAFSA é um exemplo de Financial Need, tem outros exemplos também, mas que eu não sei falar com propriedade, tá? Mas, com certeza, alguma pode ser aplicada a alunos internacionais, tá? Além disso, a gente tem bolsas governamentais que são literalmente fornecidas para o governo, mas para alunos que têm algum tipo de envolvimento com o exército, tá? Nos Estados Unidos, eles têm muitos alunos que fazem o ensino médio, algum tipo de extracurricular com o exército, então eles podem ganhar bolsas de desconto para a graduação. E, enfim, tem outro tipo de bolsas, aqui eu quis trazer as que mais são recorrentes, tá? Que mais aparecem. E essas bolsas, aqui na questão da duração, elas podem ser anuais, ou seja, todo ano ela vai ser renovada, ou a bolsa que você pode receber pode ser para o total daquele curso que você está fazendo. Então, às vezes, os dois anos da sua pós-graduação ou os seus quatro anos da graduação, tá? Isso vai depender muito do tipo da bolsa sendo ofertada, mas como eu falei, isso vai ser explicado no e-mail de quando você receber essa proposta, tá? Essas bolsas valem para os alunos que já estão no meio da sua graduação? Lívia, eu imagino que você esteja falando de transferência. Transferência é um pouquinho mais delicado, porque a oferta de bolsa é muito mais limitada. Existe, mas é muito mais limitada. Isso é uma conversa que, por exemplo, se você quer fazer um transfer para alguma universidade, você já pode entrar em contato com eles e falar, ó, eu faço tal curso em tal universidade no Brasil, queria me transferir para a sua universidade para fazer tal curso. Por eu ser uma aluna de transfer, vocês oferecem bolsa? Se sim, quais os tipos de bolsa mais comuns, mais normais de vocês ofertarem, tá? Sempre, 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 se vocês têm muitas dessas dúvidas, entre em contato com a universidade. Eles estão acostumados a receber perguntas de alunos internacionais, de alunos em geral. Então, eles sempre vão ajudar vocês, tá? Cátia, e para alunos transfer, é mais complicado conquistar uma bolsa de estudos? Sim. Para transfer é mais difícil? Sim. Por quê? Isso é uma pergunta que eu recebo bastante, inclusive, sobre a questão de bolsas para alunos de transferência. Quando você é um novo aluno, eles querem investir em você desde o zero. Eles querem que todo conhecimento que você absorva seja daquela faculdade. Agora, se você transfere, você já absorveu um conhecimento de uma universidade e você está aliando esse conhecimento a outra universidade. Então, no final das contas, tudo que você aprendeu não foi só de um lugar, foi de mais de um. Então, é um pouco mais complicado eles quererem investir tanta grana numa pessoa que não vai levar para frente o peso daquela universidade. Fê sentido, mas não é impossível, tá? Existem bolsas, sim. Entrem em contato com a universidade que vocês têm interesse. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL